Epic Games, resposta incorreta, atualize a página Ou erros de login aí da Epic Hoje eu vou falar pra vocês sobre três métodos aí Que podem estar resolvendo o seu problema O primeiro é desativar aí Por enquanto, pelo menos, o seu Windows Defender, tá? Desativa ele ou qualquer outro antivírus que você esteja usando Caso você esteja tendo esse problema Como você pode ver aqui, eu não uso nenhum antivírus Então, meu problema não é esse Mas, eu recomendo que vocês façam isso Porque eu vi muitos relatos de que fazer isso Faz com que melhore aí o seu problema Bom, outra coisa que você pode estar fazendo É vir aqui em pesquisar e escrever aí Configurações Você vai abrir então essa engrenagem aqui E aí você vai vir aqui em aplicativos E depois em aplicativos padrão Clica aqui Ok, aqui vai abrir então seus aplicativos Aqui você vem em navegador web e muda aqui, ó Por exemplo, muda o Chrome e põe o Edge, tá? Você muda o Edge ou você põe algum outro aí que você tem Mas eu recomendo que pra esse problema você coloque O Edge aqui, beleza? E por fim A última dica Se você usa VPN Desliga a VPN nesse momento aí que você vai entrar na Epic Que também pode ser isso que está te causando problema, beleza? Então é isso Tirei sua dúvida Deixa o like, se inscreve E até mais E fica aí